Hoje, vamos a um evento de karting. Eu nunca conduzi. Pronto, então para a primeira vez vai ser agressivo. Pessoal, isto aqui é o travão, isto é o acelerador. Busan BBQ Table. Tinhos de carne, que eu não sei o que é que é isto, mano. Mas isto é bueta bomba. Como é que é, meus dogs? Sejam muito bem-vindos a mais um Lógues. Espero que me encontrem de saúde, física e psicológica, hoje. O que é que vamos fazer hoje? Vamos a um evento de karting. Coisa que eu nunca fui, nem nunca fiz, karting. É um evento a ser organizado pelo Porsche. Um amigo meu que tem um negócio de Luxury Car Rentals e Luxury Car Rap convidou-nos. E ele tem o negócio dele em Cascais, no stand da Porsche. E ele convidou-nos para ir lá. Ele disse que era na boa para nós fazermos o nosso vlog e filmarmos aquilo que quiséssemos. E eu tinha que reunir com ele, porque não sei se se lembram, mas eu há uns tempos falei sobre fazer um rap ao meu Tesla. E era com ele que eu queria fazer o rap. E então nós também vamos reunir, aproveitar para reunir e falar sobre isso. Para saber como é que se vai desenrolar esse processo. Estamos a caminho da casa da Dasha, porque vamos levar o Kirill, que é o irmão dela. Ele é muito, muito engraçado. Vocês vão gostar muito dele. E ele adora carros. Então eu pensei que seria indispensável levar o Kirill nesta viagem connosco. Porque eu acho que ele vai se passar, vai ter lá a boa das máquinas. Os convidados é tudo pessoal. Tem grandes carros, mas hoje só vão levar a Porsche, quase certeza. Porque é um evento da Porsche. Então, de certeza, vamos ver grandes máquinas. Pessoal, não se esqueçam que estamos a dropar vídeos todos os dias. Isto é fucking daily vlogs. Não brinquem com isto. Por isso, comentem aí embaixo, partilhem os vlogs e ativem as notificações para não perderem mais vídeos. Muito importante, ok? Não percam os vídeos, porque estamos a dropar todos os fucking dias. Ok? Mickey! Ciclista profissional! Ciclista profissional! Dez-te-me, Jajão. Kirill, apresenta-te. Diz Olá às pessoas. Olá. Como é que tu te chamas? Kirill. Quantos anos tens? 7. E és o gajo mais bacana da Street, certo? Sim. Vamos embora. Estamos atrasados, cara. BMW e motosportes vão-te matar, boys. É um evento da Porsche, pá. Ele não pode andar com este chapéu. Então vais ao evento da Porsche e vais com o chapéu do BM. Ele vai com o full chapéu da BMW para o evento da Porsche. Ele vai ser massacrado. Luio, mas estás a ouvir, caralho? Estou a ouvir o quê? O que é que tu queres de mim? Vamos lá para baixo. Vamos buscar as mesmas para pescar. Olá, bebê! Não, não vamos, Dacha. Estou atrasado. Tenho que ir embora. Olá, bebêzinho pequenino. Artinho. Olá, pequenino. Então, bebê. Então, bebê. Então, bebê. Chegou aqui o Artinhozinho. Não! Não o leves já! Mano, ele está muito faltado. Estilos! Mano, põe sim para mim, mano. Põe sério! Põe sério! Põe sério! Põe sério de diabo! Zói! Zói! Zói, não zói! Quando os outros sobem e tu ficas, zói! Dacha estava a dizer que a Lourenhã é a terra dos dinossauros porque foi aqui que foi encontrado um dinossauro. Não, foi encontrado... Pronto, eu acho que não é isso. Acho que foi encontrado um... Mano, mas isto tem dinossauro. Um parque. Isto tem um parque de dinossauros, bora. Isto tem um Jurassic Park, mano. Não. Se calhar... Lourenhã encontrou-se muitos fósseis. De... É isso. Encontraste com um osso? Dinossauro? Osso? Não sei! É capaz! Olha aí! Isto é o Reptor! É a terra dos dinossauros! Os dinossauros! Os dinossauros! Os dinossauros! Os dinossauros! Kirill! Kirill! Ovelha! 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 Já és velhote! Rook! Olha, gostas de dinossauros? Não! Ok! Tu vai te lixar, mano! 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 Aquilo é fulgante e recto! Olá! Tem um truque de gang gang gang! Qual era o nome daquela loja que tu viste agora? Agri-loja. Como? Agri-loja. Agri-loja. Já sabes, leve! Gente! Açapou! Kirill está calado, mano. Tu parece um galo doente. Uuuuh! Drift! Drift? Sim! O cara é que fez drift! Olha lá para essa cara! Drift no chão mesmo! A Tesla está rosa porquê? Ah? A Tesla está rosa porquê? A minha Tesla não está rosa, mano! Estás maluca ou quê? A rocha! Nem está roxa sequer! Olha o GT3, caralho! Onde é que está o GT3? Não dá! Não dá! Olha aqui! Olha aqui! Tu e o GT3, mano! É o 911 solo! É o 911! É o 911! Acáma-te! 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 Chegamos aí ao spot! Já estou a ver ali a pista! Os carros venham aí! Chequem só! Ei! É grande cena, mano! Mete lá os óptos! Mete lá os óptos! Eia! Fio! Desenho! Oi, o Niko! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Bom dia! Até a grande aula! Tá aí o Daniel, que é o que eu vos falei já há bocado. Fala aí um bocadinho, o que é que tu fazes. O que que é que é que nós fazes? Ixi, eu sou o cara! Nós vamos mudar o talento naquele Tesla. Fazer um super Tesla! Nem mais! Não esperava ver o que vai acontecer. já sabem, é só esperar se calhar até vou ficar surpreendido porque quando nós viemos eu não estava a contar que se calhar pudessem nos experimentar conduzir vamos ver, vamos ver Chega, grande drone Vamos levantar o drone fazer umas filmagens loucas Vais fazer o quê? Estás com medo mano Ele tinha um dos pequenos, aqueles pequenos Estás com medo do quê? Tu és bué pussy mano Ah, Francisco Podes tocar com o drone no solo Tocar com o drone no solo? Ya, posso Mas assim vou estragar o drone Tu vais comprar um novo Não mano, vou comprar um novo Tu é que vais comprar um novo É meu ver como o drone vai cair Eu não sabia que eu me... Nós estamos montando a Copa 1 24 horas correndo em Toca um João, eu não perda 24 horas direto Não leve nada nos bolsos Entregue tudo o que tem nos bolsos Phone, chaves, carteiras Olha, nunca conduzi isto mano Mano, não há nada especial Só que é bué por tempos Vai chegar assim hoje A sério? Diabo Tipo, vais descansar, é normal Desqualificação Mais 30 minutos de corrida Nos nossos cards 270 São os cards mais fortes Pode pôr a sua bola clava Eu nunca conduzi Pronto, então para a primeira vez vai ser agressivo Diga-me o seu primeiro e último nome Francisco Vai ser agressivo Vai sim senhor Pode pôr a bola clava E vamos... Bem justinho É muito importante Sente-se confortável Acho que sim Deixe-me só ajustar aqui Eu nunca experimentei andar Ou seja... É sim, se pensar em desistir É só entrar na boxe Não tem problema nenhum Pode descer as escadas e ir ter com a volta Estão todos prontos Ai é bem Pessoal, nunca andei de carta É a primeira vez que vou andar E ainda vou andar nos mais potentes Ou seja... Bem, mais hardcore do que isto Acho que não podia ser Cuidado com este por mês Para não acessinar Não vai guinar Isto guina 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 mesmo Olha, eu nunca conduzi Não sei se me consegue dar alguma explicação É a primeira vez que você vai andar de carta Sim, sim Nunca andei Uma condição Eles fazem a deles Ok, então Isto aqui é o travão Isto é o acelerador? Exatamente Mais nada Você tem o florde aí À sua frente Temos o acelerador do lado direito Muito tranquilo Pessoal, desejam-me sorte Vá? Até já Um disco chão Tchau Tchau Tá? Tchau Ode U U U Seja Tchau Tram Já terminaram aqui as corridas, vamos lá ver o ruivo. Bem-te bem, bem-te bem, está com a minha outra coisa, estava a apreciar-se, senão não atrapalha-me ninguém, faz a tua servilização. Sim, sim, sempre a pensar em não atrapalhar, mas... Mas olha, também te digo uma coisa, uma estreia de caco, como é que tem que estar na Ah, 45 minutos ou tal, é cansativo. Pois é, pois é, mas é bom aspecto de conduzir. Ainda bem, ainda bem. Como é que é rapaz, acabámos agora de experimentar pela primeira vez de karting, gruti bué, 45 minutos, bué cansativo, dai-me bué as mãos, dai-me bué os braços, mas senti que podia ter evoluído muito mais se eu tivesse mais uma hora ali a conduzir, e arriscasse um bocadinho mais nas curvas, travasse um bocadinho mais a fundo, acho que tinha tido uma prestação muito melhor, mas foi grande a experiência, foi espetacular, gruti bué. Havia vezes que eu achava que não me iam passar mais nenhuma, e lá estavam vocês a passar para mim, tipo... Já, desde uns 5 anos. 5 anos? 5 anos a conduzir, por favor. Nós crescemos nisto praticamente, mas gostei da tua atitude, sempre a respeitar, chegávamos para a esquerda, muito fixe. Obrigadão. Olha, bom trabalho. Obrigado. Obrigadão. Mas tem carros para conduzir. Está bem, mas faltam as chustas. Faltas as badalhoques. As badalhoques. O olive oil. Olha, não fiquem em último, pelo menos. Onde é Kirill? Ai não. Não chegaste nos pedais, Kirill? Eu vim de ajudar. Então, rapazes. Terminamos agora a sessão de kart e vamos almoçar todos juntos. Depois vamos ver o que acontece no dia, não é? Queria ver se ainda mandava um workoutzinho. Mandar um treininho. Olha. Olha este Porsche. Este 911. Curtias mais em preto? Curtias mais em preto? Curtias mais em preto? Está muito lindo este carro. O interior. O interior está bem simples. Olha aqui uma cara. Dois olhos e uma boca. Hã? Deixa assim uma boca. Pessoal, vamos agora parar para almoçar. O pessoal já está cheio de fome. O Kirill está ali. Está mesmo a pedir para eu lhe dar na boca. E é isso. Vamos almoçar agora. Vamos ver agora. Eu quero Coca-Cola! Leite! Tomei um franguinho agora! Não, mano, cabeça de maluco. Não! na tua cabeça de maluco. Não! Na tua cabeça de maluca! Na tua cabeça de maluca! Não! na tua cabeça de maluca! Não! É na tua cabeça de maluca! Não! Não! É na tua cabeça de maluca! Na tua! Não é na tua! Não é na tua! Quem é que eu queria dizer aqui? Ela ou ela? Não é na tua! Esse tomate nem te cabe na boca! Não cabe! Não cabe! Não cabe! Agora sim, não consigo engolir, mas... Oh! Oh! Não gosto! Olhos verdes! Sabes que nasces aonde? Ah, nasces de bafo! Mano, eu achava que nem orelhas grandes até te conhecer! Eu achava que eu tenho... Um das mais piras do mundo! De enquanto eu conhecido a ti! Ah é? E sabe o que é que tu és, mano? Tu és um rato! Então, sabes o que é que tu és? Bafo de gambá! Diga nos comentários o que é gambá! Que ninguém sabe o que é gambá! Eu não sei o que é gambá! Tu vais escolar o quê, mano? Ele vai aceitar! Ya pessoal, terminamos então ali o almoço! Estive a beber um copo com o Daniel também! E já tivemos a acordar! Ou seja, já está fechado! Segunda-feira, vou entregar o meu carro e vou mudar a cor do Tesla! Vamos carregar a espelha! Estás a falar assim comigo porque vou és levar uma chapada! Se vacilas, perdes! Se comprometeres, ganhas! Bem, já estamos prontos! Estamos a caminho então deste restaurante novo chamado Busen BBQ Table Aquilo é um conceito em que tu cozinhas a tua própria comida e o restaurante é daqueles tipos de temáticos portanto, vai haver coisas assim fora de normal Eu vi um TikTok no outro dia e pareceu-me bastante interessante então vou levar a dar cheio a médico comigo lá a jantar e experimentar aquilo! As minhas expectativas não estão muito altas mas também não sei! Eu acho que o TikTok vendeu bem aquele restaurante! Mostrou aquela cena da roda gigante a passar a comida aquele tubo grande que tu metes a bebida com o ursinho lá dentro e não sei o quê e aposto que vai ser só isso! Não vai ter mais nada! Vai ser só isso! Tipo... Mas vamos ver! Pode ser que surpreenda! Nunca se sabe! Nunca se sabe! Rapazes! Dia 19 a 21! Vamos estar no Algarve! Fiquem atentos! Porque vai sair vlogs muito fixos! Eu fiquei viciado em parques aquáticos! Então vamos ao Aquashow! O Aquashow está aberto sequer! A gente nem vê! Não sei! Mas acho que não! Nós nem sabemos se está aberto! Acho que não! Nós só dizemos bora! Não sei se está a ver! Tive uma reserva para três pessoas no nome de Francisco! Fui! Fui! Já estive a ver o Place! O Place é muito crazy! Realmente tem uma arte boda louca! e vou-vos mostrar aqui! Vocês entram! Tem este boda aqui! Tem esta cena aqui! Muito louco! Espero que a comida seja igualmente boa! Vamos ver! O Américo está ali em chamadas de negócios! Já está a dançar! E vejam só! Como Lisboa é bonita! Olhem só! Olhem para isto! Lindíssimo! Isto é lindo! E ai rapazes! A gente está aqui reservou! Estamos aqui já à espera! Tipo que 10 minutos! 10 não! 20! 20 minutos na boa! E a senhora foi bem simpática! E ofereceu-nos a primeira ronda de bebidas! Portanto! Thumbs up para isto! Muito obrigado! Ok! Podemos gostar? Sim! Vamos! Isto é um shot! Isto é um shot! Não é? Sim! Hum! Hum! Esmeralda! É como... É como juice! Mas um... Mais um... Mais um... Mais um... Mais um... Mais um... Mais um... Um... Mais um... O que? Imagina! Isto sabe bem a ver lente! Eu diria que isto sabe bem a ver tipo lente! Estás a ver? Lentamente! Lentamente! Tipo enjoa! Não enjoa! Se me veias logo tudo! Lentamente! É bom! Tem gosto tipo de gin! Tipo no final... Aqui esta parte aqui! Tu sentes gin! Mas é boé tipo... Heya! What the fuck! Ok rapazes! Vamos agora sentar-nos! E vamos ver... O que isto tem para oferecer! Let's go! O coração é boé que tem! O coração é boé que tem! O coração é boé que tem! Como funciona? Primeiro... Desculpa! Eu não posso distinguir... Os policiais... Mas... Não se preocupe! Não se preocupe! Então... Bem-vindo ao São Diva BBQ! Então... Para resumir... Basicamente... Esta rapariga que está aqui a atender-nos é a dona do restaurante! Ela vai nos trazer tudo o que ela acha que tem de melhor aqui no espaço dela! Portanto... Vai nos trazer aquela wheel... Aquela roda gigante de comida! Vai trazer um coquetel especial para a Dasha! Que é... O... Cocktail Rainbow! Arcoíris! Tem 3 camadas! Supostamente! Não sei bem! Para nós! Vai nos surpreender com uma bebida que nós nem sabemos qual é! E vai nos trazer aí várias comidas! E a gente vai provar! E vamos dizer o que achamos! Ok! Pessoal! O que é que temos aqui? Temos uma sopa de abóbora! Com... Leite! Natas! E vamos comer esta sopa primeiro! Porque vai nos confortar o estômago! Depois... Temos aqui... Sésamo! Com... Amendoim! E mais umas coisas! Depois temos este molho que é um bocadinho picante! Que... Creio... Que tem tomate! E aqui temos molho de amendoim! Que é muito utilizado na China para barbecues! Pelo menos foi isso que eu entendi! Depois aqui temos uma salada! Couve! E isto é revendos de soja picantes! Bora lá provar isto! Caracelo! É isto que eles acham? Eia vai! Que é que é isto? E agora vem a chapa! Isto já vem com a olive oil introduzida! Já vem com a olive oil, já vem com tudo! Esta é louco! Muito bom! Isto aqui é um cubo de gelo feito de leite! What the fuck? Mano como é que eles conseguem meter um urso com este detalhe mano? Em gelo! Vamos lá dar banho ao urso! Agora a provar a bebida do urso! É bom! É bom! É bom! Parece tipo a marola! É chá com leite mano! É chá com leite! Opa! Opa! Níveis! Vamos provar aquela pizza! Estava tudo a escamar já! Não! É! É! Pronto! É! É! Tens que vir aqui experimentar! O que é que é que é que eu digo? Tens! Carne! Que eu não sei o que é que é isto mano! Mas isto é bueta bom bro! É mesmo muito bom! É estúpido! Estou aqui a catar a cebola como um pobre! Pessoal vou provar agora o cocktail arco iris! A Dasha vai tombar para o lado quando vou provar isto! Eu não! Eu não gosto disto! Ela vai tombar para o lado! Isto sabe a legítima arco iris! Isto sabe a legítima arco iris! Prova! Sabe arco iris! Estão a ver esta parede? Está aqui! Estão agora uns camaroizinhos! Lulinha! Pessoal isto é muita coisa! Muitas carnes! Peixe! Lulas! Camarões! Wagyu! Atum! É pá! Isto é de tudo um porto! Rapaz! Estamos aqui a comer há uma hora! Há mais! Há três horas! Claro! O que o cocktail estava é o final! Mano! Ainda vem a sobremesa! Sim! Mas vejam lá! Não fiquem com fome! Se quiserem comer mais! Meninas! A casa de banho é aqui! Tem peixes! Tampões! Tem tudo! É a primeira casa de banho que eu vi! Tem essas coisas! Grande cena! Muito fixe! Dá para enfiar no cu! Vamos terminar agora a janta com um gelado de manga! Aqui o gelado é super limitado porque eles fazem tudo à mão! É tudo caseiro! Ou seja, eles até me disseram, a rapariga até me disse que muitas vezes recusam gelado a algumas mesas e dão prioridade aos miúdos, aos putos mais pequeninos que estão aí com as famílias! E vamos experimentar! Tivemos a sorte de experimentar então um geladinho de manga hoje! Vamos lá ver! E vamos terminar este vlog! Espero que tenham gostado! Comentem aqui em baixo se já vieram aqui a este restaurante! E se não vieram, o que acharam? Ativem as notificações para não perderem mais vídeos! Estamos a trocar vídeos todos os dias! E fiquem vivos com o próximo! Seus cães! E aí a pôde a tóta en chai! E aí a pôde a tóta en chai!